Eu nunca vi a neve, neva Nunca senti na pele, neva Eu nunca vi a neve, neva Vi foto na internet, neva Por aqui, quem sabe um dia Uma nevasca nos cobriria Imagine um pão de açúcar Com cobertura de maldita Vem ao norte, a neve cai O mar e loxe no Uruguai Só aqui no rio não tem frio, pai Eu nunca vi a neve, neva Neva, seu gelo alvo e leve Eu nunca vi a neve, neva Seus focos me enlouquecem, neva Por aqui no paraíso tropical E calma, não tem nada disso Só o sol, atos teima Suor, areia, sal e mar Meia noite, alegre cai Enchendo fontes de regra Só aqui no rio não tem frio, pai Eu nunca vi a neve, não tem frio, pai Eu nunca vi a neve, never 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 Pa, 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 pa Obrigado.